bora, 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 bora vamos lá, as três frases proibidas pra falar com Deus, três não, quatro, nunca diga isso, vou botar quatro frases proibidas quatro coisas proibidas que você não pode falar com Deus nunca, nunca, nunca na sua vida oiê, seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou Felipe Lima gravando mais um vídeo especialmente pro canal Luiz da Serra e no vídeo de hoje eu vou passar pra você quatro frases proibidas, quatro coisas que você nunca pode falar na sua vida muito menos pra Deus, às vezes a gente fala coisas que a gente fala sem pensar, só que a palavra tem poder e se você não tiver consciência dessas quatro coisas que você vai ver nesse vídeo aqui, fica comigo até o final porque a quarta coisa é a pior delas e tá destruindo várias possibilidades e oportunidades na sua vida antes de entrar no conteúdo, se você ainda não participa do canal no Telegram Luiz da Serra é só você clicar aqui abaixo que tem o link pra você receber um conteúdo exclusivo que só tem lá no canal então clica agora, entra lá, depois você volta aqui pra continuar o vídeo, fechou? vamos começar? Perfeito! primeira coisa muito importante que você tem que arrancar da sua cabeça quando você vai viver a vida e tudo na vida é treino, então eu recomendo que você escreva essas quatro coisas que eu vou te falar e coloque no local visível, esbarrável então você pode colocar atrás da porta, você pode colocar atrás da porta do guarda-roupa, do quarto você pode colocar no teto, você pode tatuar nas suas costas, você pode colocar onde você quiser mas se você não treinar isso, não vai fazer parte da sua vida a primeira coisa que você precisa parar de falar é o auto-julgamento quanto mais você se culpa, menos você se valoriza a culpa te cega das coisas boas, tá? anota esse negócio, a culpa te cega das coisas boas então, com a culpa daquilo que eu não consigo fazer hoje, eu faço menos amanhã é, a culpa faz com que você fique triste então todas as vezes que você se julga, é como se você não se amasse e quando Deus nos criou, ele fez a gente a imagem e semelhança dele lá então a gente tem um... todos os seres humanos são um pouquinho de Deus e quando a gente se julga, é como se a gente se olhasse com defeito a gente se olha sem amor então a culpa, ela é uma destruição, ela é uma rachadura, é uma marretada na alma e a culpa é perpetuar uma punição você fez uma coisa errada, são as três culpas mais frequentes culpa pelas escolhas erradas, tempo perdido e sonhos frustrados quais são as escolhas que você se culpa? o tempo que você perdeu que você se culpa? e até aquilo que você não conseguiu realizar ainda toda vez que você se julga, o auto julgamento, ele é destrutivo ele amassa a sua auto imagem e conecta você numa vibração de escassez é por isso que muitas vezes você tem lá clareza do que você quer você tem as suas metas, mas a cada erro você se julga e sempre que você olha praquilo que você não fez o 100% julgamento essa culpa, ela é muito, muito, muito destrutiva pra sua vida e Felipe, o que que eu... qual é o oposto da culpa? é o perdão todos os dias eu me ajoelho aos pés da cruz de Cristo e eu pego o perdão também de outras fontes eu pego o perdão de pessoas que transbordam amor então pense em alguém aí que transborda amor pra você pode ser a Patrícia Cândido, pode ser o Bruno Gimenez, pode ser a Lene Chus eu não sei quais são as pessoas que transbordam amor que vão te ajudar a treinar o perdão tudo na vida é treino eu falei isso no começo desse vídeo, você tem que escrever isso então a primeira coisa é você parar de se julgar porque as vezes a gente erra uma coisa e a gente fala hum, eu fiz isso errado aí na segunda vez que você erra pelo julgamento você não aprende a culpa te impede de aprender com seus erros você não sabia disso? a culpa te impede de aprender com seus erros então quando você se julga, você não aprende e aí você vai puxando o julgamento pra si eu fiz isso errado, aí eu não consigo fazer isso aí toda vez que eu tento isso eu não consigo eu não faço nada certo eu nunca vou dar certo na vida então vamos partir pro segundo passo que são as frases pessimistas toda vez que você afirma uma dificuldade a dificuldade só cresce primeira coisa que você tem que arrancar do seu vocabulário é difícil porque quando você fala que é difícil, não fica mais fácil o é difícil trava a sua mente eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro eu não sei, eu não nasci pra isso todo pessimismo, toda vez que você afirma a dificuldade ela só cresce na sua mente por exemplo, deixa eu te perguntar assim olha, você consegue dar um salto de 3 metros de altura? você vai falar, não Felipe, eu não consigo perdeu perdeu o jogo o jogo da vida você jamais pode afirmar uma dificuldade se pergunta pela solução como é que eu posso pra dar um salto de 3 metros de altura? você pode ir pra Dubai agora? não, não consigo ir pra Dubai agora então como é que eu posso ir pra Dubai? como é que eu posso fazer com que esse sonho se realize? você pode comprar um carro novo agora? não, não consigo comprar um carro novo agora então não afirma que você não consegue se pergunta, como é que eu posso fazer pra conseguir esse carro novo? e ainda pedir ajuda onde você vai se conectar com pessoas? porque quando a gente olha pras pessoas com amor esse já é o próximo item, tá? é a tal da raiva porque toda vez que você julga as pessoas toda vez que você julga uma situação, uma dificuldade aquilo fica pior e você não aprende ainda de afastar as pessoas você afasta as pessoas que você julga as pessoas que você poderia conviver e quando você não aprende com essas pessoas sabe o que acontece? aparece de novo então você julgou o seu pai, julgou a sua mãe afastou e aí a vida vai te trazer outro pai e outra mãe pra você aprender se tem um colega seu de trabalho que você não se dá bem e você julga e se afasta dele essa pessoa é irritante você se afasta dele você não aprende a conviver com ele não que você tenha que ficar o tempo inteiro perto de pessoas que são tóxicas não mas quando a gente aprende a olhar pras pessoas com amor sem julgamento a culpa é o julgamento pra dentro a raiva é o julgamento pra fora para de julgar suas dificuldades às vezes você olha pra uma dificuldade você deseja que aquela dificuldade não existisse ah, isso não poderia ter acontecido comigo você começa a sentir pena de si mesmo se você elimina a culpa da sua vida se você para de afirmar o que você não pode ah, isso nunca dá certo pra mim ah, parece que eu não nasci pra fazer isso você tá só querendo tirar a sua culpa é o primeiro item você só tá querendo arrancar do seu coração a sua culpa é porque eu não nasci é porque tem gente que tem o dom e eu não tenho o dom é porque tem gente que nasceu pra fazer tal coisa eu não nasci tudo na vida você pode treinar tudo na vida é treino é a terceira vez que eu falo essa frase pra você só que o terceiro item é você olhar pras pessoas com amor nunca julgue ninguém você não é juiz de ninguém cada pessoa te traz aquilo que ela tem nem mais nem menos cada pessoa te traz o que você precisa receber pra evoluir na vida se alguém chega pra mim e me dá um tapa na cara talvez eu devolva, talvez eu chamo a polícia mas se eu ficar nutrindo rancor daquela pessoa isso é um veneno raiva dos outros é você tomar veneno e querer que o outro morra você não merece guardar rancor de ninguém é um veneno da alma guardar rancor das outras pessoas é uma coisa que vai fazer mal só pra você você merece perdoar as pessoas e perdoar as pessoas não é permitir que elas façam o que elas querem não é perdoar e depois vai embora aí, segue o teu caminho vai seguir o teu caminho aprendi o que eu precisei aprender com você eu te agradeço eu te perdoo por favor me perdoe mas eu vou seguir meu caminho e vem a última frase que você não pode afirmar a primeira é a culpa o segundo é afirmar as dificuldades o terceiro é a raiva é julgar as outras pessoas e o quarto e último item é o pessimismo o que é o pessimismo? é você afirmar coisas negativas com medo de se frustrar então, às vezes você vai fazer uma coisa você fala assim ah, o não eu já tenho sabe quando você quer propor alguma coisa pra alguém? não! você não tem nem o não quando você não fala com a pessoa você não tem não você não tem sim você não tem nada e dizem os mestres samurais da arte de vender que o processo de venda começa depois do primeiro não quando você conversa com alguém alguém te dá um não você tá a um nível acima de quem não conversou e aí às vezes você eu vejo tantas pessoas chegam pra mim e falam assim ô Felipe eu vou fazer uma prova ou eu vou lançar um produto ou eu vou empreender mas eu sei que no começo vai dar errado para de afirmar porque você tá com medo de se frustrar e você fica afirmando que vai dar errado uma mentorada minha chegou pra mim e falou assim ah, vou fazer essa prova mas eu sei que eu não vou passar e passou em primeiro lugar na prova ela afirmou que não iria conseguir e eu tenho certeza que você na sua história tem e tem deixa aqui nos comentários escreve aqui nos comentários se você se culpa qual desses quatro itens você faz mais? se você afirma as dificuldades eu não posso, eu não consigo, eu não sei eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo se você tá julgando as pessoas e tá se enchendo de raiva ou se você está sendo uma pessoa pessimista reclamona que afirma que as coisas vão dar errado fala não, não se der errado pelo menos eu tentei para de afirmar para de se conectar com o errado entenda que o erro faz parte do processo pro acerto é fazer dar certo até dar certo encontrando alegria de agir alegria de viver alegria de tentar até dar certo e quando você passa a ser uma pessoa que se perdoa em vez de se culpar que se pergunta como é que eu posso fazer isso para quem eu posso pedir ajuda em vez de afirmar a dificuldade quando você passa a olhar para as pessoas com amor sabe, você tem até dó de alguém sabe, pena daquela pessoa tão tão tóxica tão chata tão isso, tão aquilo e por fim quando você passa a afirmar o positivo assim eu vou fazer dar certo até dar certo eu vou conseguir eu mereço eu posso eu sou capaz perceba que não é a afirmação do é impossível dar errado porque errar é humano e a gente não precisa ser perfeito a gente pode ser cada vez melhor e aprender com os erros sem culpa evoluir sem afirmar dificuldades e também conviver com as outras pessoas sem julgamento e quando você olha para a sua vida livre de do pessimismo de afirmar que as coisas vão dar errado você vai perceber que você vai se conectar muito mais facilmente com o seu propósito de vida com a sua energia com as outras pessoas com o universo fim das contas você vai se sentir até mais perto de Deus é quando a gente faz as pazes com a gente a gente fica de bem com a vida eu adoraria receber aqui nos comentários o que você concorda ou discorda desse vídeo que eu gravei para você quais são esses quatro itens que você tem feito que você precisa melhorar me conta é a culpa é afirmar dificuldades é a raiva ou é o pessimismo com base nas suas respostas a gente vai produzir um conteúdo com todo carinho do mundo para você um beijo no seu coração se você ainda não deixou o seu joinha deixa se você não está inscrito no canal é a hora é agora e lembra de clicar na sinetinha do contrário você vai perder os conteúdos que a gente faz aqui no canal Luiz da Serra até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau